Um craque da Premier League inglesa está chamando a atenção do Benfica. Fique connosco até o final para saber todos os detalhes desta notícia que pode agitar o mercado de transferências. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para garantir que você não perca nenhuma atualização sobre o universo do futebol do Benfica. Agora que já se inscreveu no canal, vamos direto à notícia Manor Solomon. O talentoso extremo israelense que recentemente foi contratado pelo Tottenham está sendo especulado como um possível alvo de reforço para o Benfica. Sim, você ouviu bem. Apesar de ter acabado de chegar ao clube inglês, rumores indicam que o clube encarnado está de olho neste jogador para fortalecer o plantel de Roger Schmidt. Manor Solomon é amplamente reconhecido por sua impressionante velocidade, habilidade no drible e capacidade de criar oportunidades ofensivas. Uma eventual chegada deste jovem talento à luz seria vista como uma adição estratégica e de grande valor para a equipe. Embora Solomon tenha sido uma contratação recente do Tottenham, sua adaptação ao exigente futebol inglês pode não estar sendo tão tranquila quanto o esperado. E é exatamente aí que o Benfica poderia aproveitar uma oportunidade. A diretoria do Benfica, sempre atenta às movimentações do mercado, não deixaria passar em branco a chance de trazer um jogador com o potencial de Solomon para reforçar as suas fileiras. No entanto, não vamos nos iludir, essa negociação está longe de ser fácil. O Tottenham Hotspur certamente não estará disposto a abrir mão de um jogador tão promissor sem uma compensação financeira significativa. Mas, como já vimos nos últimos anos, o Benfica tem demonstrado uma crescente disposição em investir pesado para garantir reforços de qualidade, visando não só manter, mas também ampliar sua competitividade tanto em competições nacionais quanto internacionais.